Saudações, amigos e amantes dos Vintas! Estou fazendo esse vídeo aqui não para estender muito, ok? É um vídeo de explicação sobre flashes e cortes para o meu amigo Leonardo Gretti, que ele é lá do blog V8 Vintas. Gente muito boa, gosto muito dele. Ele tem informações sobre Vintas, curiosidades. Muito legal os vídeos dele. E é um canal que eu acompanho no YouTube também, ok? E de vários outros amigos técnicos aí que eu posso, ao decorrer desse ano de 2018, comentar também aqui no canal, sem nenhum problema, ok? Bom, eu estou com o Vegas 13 aqui aberto. Eu vou mostrar algumas transições que você pode fazer aí para dar uma incrementada, tá? Eu estou com quatro pistas aqui abertas porque é o que eu mais utilizo. E é o próprio sistema que ele vai colocando. Eu não deixo ele abrir em default. Então, sempre são projetos que ficaram guardados, tá? Vou vir aqui no meu disco de mídia, vou pegar um vídeo qualquer. Vou pegar esse vídeo que eu fiz e não subi a ele. É um vídeo de explicação, né? De uma fontezinha de um Tecnix, né? Que eu resolvi para o cliente. Deu dor de cabeça para resolver, mas resolvi que o equipamento chegou para mim todo desmontado, né? E a placa toda futucada. Estava vendo até um vídeo do Ivo Muniz ontem, da Alfa Telecom. O vídeo é até antigo, mas ele pegou um IAESO para fazer manutenção. Ou o cara pintou os parafusos. Os parafusos com o cara, o antigo técnico anterior ao Ivo. Que fique claro, para não dar fofoca. Entende? Mas o cara, o antigo técnico, Lambão, parece técnico manicure. Porque todos os parafusinhos e trimpotes do aparelho, o cara pintou de esmalte, fazendo um lacre. Ou a menos o cara trabalhava em... Sei lá, trabalhava em linha de produção, que tinha que ficar lacrando tudo. Lacrou o aparelho tudo com esmalte. Pô, sacanagem. Mas vamos lá. Separei aqui. Como eu fiz? Ah, tô lá. Mas como você fez para separar? É fácil. Você seleciona a mídia e aperta a letra S. Que você vai separar as pistas, ok? O flash, você pode fazer por Transition, tá? Do próprio programa, tá? Ou pode ir aqui na Media Generator, tá? E nesse caso, você vai em Solid Color. Coloca aqui embaixo a pista, tá? A pista tá aqui bonitinho. Aí você diz para ele que você quer trabalhar com um segundo de corte. Um segundo, ok? Tipo, meio segundo para um lado, meio segundo para o outro. Então, você já pega essa mídia cortada, coloca aqui em cima, vai encaixando, bota para... Bota bem aqui em cima, né? Então, você tem que ver que meio segundo, né? São 30 milissegundos. Então, você tem que botar 15 de um lado, né? Os 15 que faltou, você arrasta a outra pista, né? Ele já dá o auto-fade. Então, vamos ver o resultado? Hoje, essa quarta-feira, cara... Ficou legal, né? Mas, talvez, ele tá muito suave para esse corte. Então, você diminui o tempo do corte, fecha um pouquinho mais a mídia, né? E você coloca novamente no lugar, né? Vamos ver essa transição. Cara... Aí ficou melhor. Legal? Tá. Agora, vamos fazer aqui por transição. Selecionou a mídia, aonde você quer dar o corte, aperta S, abre o corte. Legal. Vai aqui em Transition, tá? Em Flash. Aí, você tem Hard Flash, Soft Flash. Se você dá um duplo clique, nesse programa não faz isso. Mas tem... Eu acho que o Premiere tem essa propriedade. Eu usei o Premiere muito pouco, tá? Tem um Avid também, muito bom. Então, você fecha. Você tem certeza que largou o Flash entre essas duas transições de quadro. E aperta Play. Ok? 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 E aí, fez o Flash. Ah, mas o Flash tá muito suave. Quero mais... Mais agressivo. É só pegar a partinha aqui, segurar no mouse e arrastar pro teu lado direito, né? Pra você diminuir o tempo. E ele vai ficar mais agressivo o Flash. Todas longas. Ok? Claro. Você tem que... Entendeu? Aí, ficou mais agressivo. Ok? Claro. Ele ficou agressivo na entrada e suave na saída. Aí, você segura o efeito Flash, né? E arrasta pra esquerda. Assim, diminuindo o Fade Out. Novamente. Ok? 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 Tá, é isso. Muito fácil. Vamos que vamos, meu amigo. Um forte abraço pra você. Um forte abraço pra todos aí que me assistiram. Ok? AG Eletrônica Vintage, do Som Vintage ao Profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado.